E aí, eu trago aqui também, dentro da estética da criação verbal, o problema e a sua definição, certo? Todos os diversos campos da atividade humana estão ligados ao uso da linguagem, o emprego da língua efetua-se em forma de enunciados, a nossa língua é sempre oral ou escrita, por isso que o nome diz enunciado, porque pode ser tanto oral e escrita, mas também a nossa língua, o emprego da língua, ela também efetua na questão concreta e única, proferidos por quem? Por nós, dentro de uma atividade humana. Então, todos nós falamos uma língua, todos nós nos comunicamos. Há pessoas que se comunicam por gestos, enfim, ou escrevendo, mas isso não deixa de ser uma língua, isso não deixa de ser uma atividade humana. Então, todos os diversos campos da atividade humana, conforme Bakhtin, estão ligados ao uso da língua, certo? Vamos lá. Esses enunciados, eles refletem as condições específicas e as finalidades de cada referido campo, não só por seu conteúdo, o tema, e pelo estilo da linguagem, ou seja, pela seleção dos recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais da língua, mas, acima de tudo, por sua construção composicional. Então, é assim, pessoal, a língua, ela é construída por meio do léxico, né? De frases, de palavras, e ali nós precisamos da gramática, certo? A gramática, ela faz parte da nossa língua, porém, ela não é apenas o único elemento preponderante. Obrigado. Obrigado.